rodada agora da fase de grupo, tá? Das Olimpíadas do Rio 2016, tá? Pra quem não conferiu as duas primeiras fases, tá? Seria o primeiro jogo, o segundo jogo, tá? Eu estou aqui simulando as partidas com todos os times, tá? Então as partidas estão saindo na medida do possível, nos horários dos jogos, tá? Pelo menos aí da primeira partida apenas que teve um probleminha no decorrer dos meios dos jogos, mas a segunda partida saiu ali a maioria das partidas no horário e teve algumas que saiu até um pouco antes, tá? Porque teve partidas, principalmente as últimas, foram em horários iguais, então eu... e até porque era domingo também, tá? Essas partidas eu estou gravando já antecipadamente, então elas irão sair no dia, que é na quarta-feira, tá? Então a primeira partida do dia é entre a seleção da Argélia e a seleção de Portugal, tá? Vamos aqui, pra não prolongar muito o vídeo, eu defini as configurações já aqui do jogo, tá? Eu vou jogar um pouco aqui na retranca, né? Que a seleção da Argélia não é muito ruim, né? Mas a seleção de Portugal é muito rápida, tá? Então eu botei 4 zagueiros, defini retranca ali, né? Aqui nas configurações, ó, retranca, pressão tradicional que já tinha, reduziu um pouco aqui, botei muitos, tá? Lembrando que eu sempre girei jogar no nível estrela, 10 minutos, não temos prorrogação nem penas, estamos na frase de grupos, condição em casa e fora, a ação certa verde. O jogo vai ser pelo estádio do Mineirão, tá? Então tá tudo certo, nos uniformes também, então belezinha, partiu. Vamos lá, vai começar a posse de bola, é nossa. Vamos lá. Sonagélia já vai estar aqui no contra-ataque, ó. É parado pela seleção de Portugal. Seleção de Portugal que já segue em contra-ataque rápido para o seu principal jogador, Cristiano Ronaldo. O jogador já repõe a bola para o ataque. O jogador consegue escapar, vai infiltrar ali. O ataque tá apertando, tá difícil. Vem o Cristiano Ronaldo. Tá aberto o buraco aqui, a defesa da Argelia. Bola espirrou. Se antecipa ali o jogador da Portugal. Tem muitos jogadores em cima do Cristiano Ronaldo. Pressão da seleção de Portugal nesse início do jogo. O jogador não consegue tocar. Fecha o espaço ali. Consegue escapar agora da marcação. Já interceptado, ó. O tagueiro deu mole ali, o Pepe. Perdeu dois lances. A bola vai espirrar. Vai tocar pro seu companheiro. Principal atacante. Vai chutar. Quase que surpreende o Rui Patrício ali. O time da Argelia pressiona um pouco a seleção de Portugal. Seu principal atacante finaliza ali. Sorte que o zagueiro colocou o pé na bola, mas mesmo assim saiu perigosa essa bola. Vamos lá. Escanteio. Olha a cabeçada pega a mão na bola. Silemane vai lhe dar o combate. Segue com o Cedric. Escapa da marcação lateral. A bola sobra ali. O jogador parado já com o carrinho. Tocida vai. Pressão ali da Argelia. Vai tentar surpreender os zagueiros portugueses. o Nunes faz uma graça ali. Tá aqui ajudando na defesa. O Eder já tomou. Chega pra lá, mas conseguiu tocar. Olha o Cristiano. Tentar cruzar ali pro João Mário. Olha o Portugal. Vai ser travado. Dois em cima. Dois em cima. Quase que é gol ali. Sai aqui pelo lado esquerdo. Sinistra, hein? O jogador reclama ali. Truncado o jogo. Vai cruzar ali. Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Jogadores não fazem fair play. Olha o Cristiano Ronaldo. O jogador tá pedindo aqui, gritando intensamente. Tá pedindo aqui, ó. O jogador manda um míssil pra ele. A bola vai pela lateral. Nani vem aqui. Eder. Renato Sanches. Passa do marcador. Cristiano Ronaldo. O jogador consegue tocar ali a bola ali. Escapa da marcação. Tem espaço do lado esquerdo. Vai cruzar. Tá pedindo ali. O atacante tenta pelo lado. Cabeçada. Cabeçada, mas não adianta. Tá no Cristiano Ronaldo. Assim não, jogador. Ai, caraca. Os caras não conseguem pegar a bola, mano. Toda hora eu confundo esse juiz aqui, maluco. Porra, tá com a camisa quase branca. Um pouco eu vou tocar pra ele, cara. Consegue escapar ali na marcação. Olha, o jogo atacante. Tá sozinho. Vai chutar. É travado. Primeiro pau. A defesa tira. vai sobrar ali eu tento fazer o chute é pra Valle final do primeiro tempo, 0x0 no Mineirão é claro que a proposta deles é contra-atacar joga por uma bola, mas as vezes pode arriscar um pouquinho mais vale jogo pra você ligado na Globo, começou o segundo tempo consegue roubar a bola ali jogadora veloz que recebeu a bola jogador consegue ali roubar vai tocar ali pro seu atacante travado atacante quase consegue ficar com a bola as obras vai espirrar ali goleirão, vem jogador recebe aqui logo confundi com ainda bem que o cara conseguiu pegar porque eu tinha confundido com com jogador é veloz vai avançando vai chutar Rui Patrício o cara tem mais um confundi com um juiz falei que ia confundir miserável vamos lá pro escanteio que você tem que esperar o defensor agir porque aí você tem duas jogadas enquanto ele tá dividindo a marcação tá praticamente igual o jogo tem muitos comentaristas aqui nesse jogo vai lá o jogador vai tentar surpreender ali o zagueiro até esqueci o nome desse comentarista que falou ali tem o narrador é o clube machado né aí tem o caio é o roger né agora eu lembrei vai jogar ali vem jogador aí do passagem do Fluminense já jogou olha aí vai sobrar o Cristiano Ronaldo que isso mano tira daí o goleiro ia ficar vendido ali mano que louco cachorro tá sozinho aí o jogador ali consegue nadar um biquinho na bola aperta ali subiu o Pepe o Pepe dá um chutão se fosse o atacante ficava com a bola substituição aí 64 vamos ver aqui né se precisa também porque os caras tão mortos aqui já no meio de campo vou botar esse aqui botar esse maluco aqui lá de esquerda tem muito bom cruzamento vai ser louco ai não consegui achar espaço que isso mano os caras tão passando madeira aqui ó fio pra frente não deu nem pra virar cadê uma ripada no Cristiano bom que ele não vai pro ataque ei jogador não rola tanto pra tocar que perde a bola tem até bolinha mano aqui ó Portugal tenta ali com o Cristiano Ronaldo é difícil o jogo hein galera Cristiano Ronaldo ali tenta falta um jogador jogador descansado passar pelo Nani ali igual uma bala vou jogar aqui mesmo já vieram no carrinho ali ó tenta avançar vai conseguir tirou de qualquer jeito pra ficar menos fumaça melhor trocar de primeiro ali o cara erra bola ainda é nossa vamos pressionar Tem espaço o jogador Vai chutar Rui Patrício tira mais um Vou pegar aqui esse maluco aqui Ele é veloz Esse maluco aqui é rápido O outro atacante que tem Olha ele aí Conseguiu fazer o gol Da Rogéria Filou-lhe Ele tem uma explosão mais do que 90 Velocidade acho que era 88, 89 Não lembro agora 1x0 a Rogéria É o jogador mais perigoso Fez o gol e tem criado as melhores chances É mesmo, Caio? Uhum Sei Vai lá, jogador Vem esse não Olha só isso, mano Que isso Chama a polícia Quem falava assim? Pelo amor de Deus Olha o Cristiano Filha da... Mano, não deixa ele chutar não, cara Ele é roubado Vamos lá Vai lateral, Pardelli Você louco, mano Deixa o Cristiano chutar ali Ele faz gol Já baixa o último jogo que a gente fez contra ele Que a bola foi no peito dele No rebote do goleiro Não deixa eu tocar não, mano Vamos lá A bola é nossa Não vence não, jogador Vence não que vai tomar um comezinho Tá aberto Ah, cara, não consegui virar Dá pra fazer colocado os gols, cara Sacanagem Vem o time de Portugal Lá do lado esquerdo, ó Sabia, ó Sabia já, amiga Já sabia Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Rogério Vamos ganhando Noventa minutos Vai acabar o jogo O Juiz vai dar três Já cresce Vai enfiar a bola Contra-ataque rápido Vem pro lado esquerdo Toma um comezinho Passa O jogador não consegue ali O Patrício vai chutar de qualquer jeito Vai acabar o jogo A Argélia ganha Conseguiu ganhar aí a pequenina seleção da Argélia Sobre a monstruosa seleção do Portugal 1x0 com um golzinho ali De descanteio, né Praticamente Jogada ali Trabalhada pelo lado direito Tá aí Fegolinho Melhor jogador aí É E na partida Tá, galera Espero que vocês tenham gostado Fique sempre atento aí O canal Se você não é inscrito No canal Aproveita e se inscreva, tá, gente Que vai ter mais São oito partidas, galera Oito partidas Então vai ter mais sete ainda Então se você não é inscrito Já se inscreva Para participar aí Das demais partidas Que vão sair Provavelmente De hora em hora, tá Então Já deixa o seu like aí também Tá bom, galerinha Um abração a todos E até a próxima aí Com mais um vídeo Valeu